E ai galera beleza, só resolvi fazer esse vídeo tutorial rapidinho aqui para ensinar a vocês uma das maneiras que a gente pode derrotar o homem em chamas na missão 20 do Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Então o que você tem que fazer é dentro desse prédio aqui atrair o homem em chamas para um desses tanques azuis, ai atirar nele né, é um reservatório de água na verdade, a água sai, resfria o homem e ai a gente tem que atirar nesse menino algumas vezes, parece que são 20 vezes que você atira nele para ele poder sumir né. Provavelmente você não vai conseguir realizar isso ai de primeira, mas ai você vai tentando na segunda, no máximo terceira vez, você deve conseguir. E ai depois de fazer isso é só extrair ou pelo menos tentar extrair o homem em chamas com o Falcon. Bom então eu estou indo ai em direção ao segundo tanque de água, e ai esperando o homem em chamas chegar perto né, ai assim que ele chegar perto, é só repetir o processo. Atira no tanque, sai a água, resfria o homem em chamas, esperando ele não aparecer, continua atirando nele, até ele desaparecer. E ai depois de realizado esse processo, é só tentar extrair o homem em chamas com o Falcon. Na verdade você não vai conseguir né, porque vai aparecer uma mensagem dizendo que a extração foi fracassada, mas você terá conseguido terminar a missão. Depois disso ai é só chamar o helicóptero, pronto, missão concluída. Espero que eu tenha ajudado ai, porque eu mesmo pelejei né, tive um pouco de dificuldade ai pra, realizar essa, terminar essa missão de primeira. Mas é isso ai, sucesso, boa sorte ai na jogatina. Roger. This is Piquat. Arriving shortly at LZ. This is Piquat. On station at LZ. Ganning altitude. Departing! Yes. Mission complete. Boss, that was exceptional. No. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri